Qual é o melhor tratamento para problemas de pele, feridas no corpo, reações alérgicas dos cães? É sem dúvida um dos maiores problemas das pessoas que tem animais. O que poucas pessoas sabem é que grande parte dos problemas de pele dos seus animais pode estar relacionada com a questão de alimentação ou ambiente. Se você parar para reparar qual é o tipo de ingrediente que está na composição da alimentação do seu cão, você vai ver que você geralmente fornece petiscos, muitos ossinhos, restos de comida, alimentos humanos muito condimentados e isso pode estar causando essa reação alérgica, essas feridinhas na pele do seu cão. Segundo ponto, a questão ambiental. Qual é o ambiente onde o seu cão fica? Se o cão fica somente dentro de casa, deitado no sofá, na cama, edredom, talvez. O tipo de tecido, o tipo de produto que você usa para lavar esses itens pode estar comprometendo o seu cão. Ou se o seu cão fica muito tempo em ambiente liso, quintal, que você às vezes lava muito ou lava pouco, pode também causar esse tipo de problema. Animais que às vezes possam desencadear reações alérgicas a excesso de grama, excesso de terra, falta de banhos, também podem ter esse tipo de reação alérgica. O mais importante é você procurar entender no seu animal se ele tem áreas de falha de pelo, tem áreas realmente sem pelo e justamente essas áreas que estão sem pelo ficaram sem pelo sozinhas, caiu o pelo daquela região ou ficou sem pelo porque ele está coçando, porque ele está lambendo, porque ele está mexendo naquela região. Se você começar a compreender isso, você vai ver como os problemas de pele ficam muito mais simples de serem resolvidos. Não saia por aí procurando qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de receita milagrosa da internet que resolva os seus problemas, porque na maioria das vezes você vai acabar comprando produtos desnecessários do seu cão. Você vai acabar caindo no grande erro de comprar corticóides, prednisona, prednisolona e enfiando esses medicamentos no seu cão que vai no longo prazo causar problemas renais, problemas hepáticos para ele. Pare para não ter preguiça e compreender o que está acontecendo. É mais ou menos assim que eu explico dentro do meu curso. Eu tenho um curso específico sobre isso, como problemas de pele e coceira nos cães. Lá a gente tem mais de 30 aulas bem explicativas passo a passo. Eu te ajudo você a entender passo a passo por que é que seu cachorro coça, por que é que cai o pelo, por que é que ele tem reações alérgicas e você vai compreender como resolver esse problema do seu animal de forma muito bem simples. Se você tiver interesse, clica aqui embaixo no link aqui embaixo, me chama, que eu vou poder te orientar e te explicar passo a passo como você pode resolver esse problema. Mas entenda, não tenha preguiça de procurar entender quais são o que está realmente acontecendo com o seu cachorro para que você realmente consiga resolver o problema, tá bom?